Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Against the Storm, agora no quarto episódio, né? É o quarto, é o quarto episódio. Fundamos aí Oluap e Sumla, né? Tem três de comida só ali no momento, final do episódio passado deu para gastar lá o que tinha disponível para ser gasto e abriu aqui mais dois locais aqui com interrogação aqui que dão acesso a mais comida, né? Então se eu for nesse local aqui eu consigo 42 de comida na dificuldade atual, né? E é pântano de novo, mas eu não quero ir pântano. Se eu for aqui eu consigo 36 de comida, aqui eu consigo 42 e é um bosque real. Bosque real ainda não jogamos, né? Falta o bosque real e falta e falta floresta de corais. Acho que só por enquanto, né? Dos biomas que tem disponível aqui. Vamos de bosque real e aí a gente consegue ir abrindo mais para lá, né? Porque toda vez que eu fundo uma cidade eu consigo ter mais visão de mapa. Eu acho que tem pesquisas aqui que dão mais visão de mapa ainda, tanto inicial quanto depois de fundar uma cidade, tá? Fora isso tem uma outra mecânica do jogo que a gente vai ver mais para frente, que é referente a outras cidades, tá? Que estão sendo fundadas por outras pessoas, tá? Então tem outras cidades disponíveis por aí, mas ainda não tem nenhuma vista que a gente vai poder fazer alguns tipos de comércio, né? Mas por enquanto ainda não tá liberado. Eu acho que eu vou ir aqui, ó, nesse bosque real e a gente vai abrindo para lá ou eu abro para cá, ó. Aqui é bosque real, ó. Vamos abrir para cá? Que a gente vai cercando, né? A cidade, ó. Ó, tá vendo? Mesmo sendo bosque real aqui, ó. Deixa eu ver, os bônus são sempre o mesmo. Não, tá vendo? Aqui é bosque real, mas tem outros tipos de bônus, ó. Tem outros tipos de bônus aqui. Qual que é esse bônus aqui? Deixa eu ver. Temos aqui um bônus de clareiras tem mais chances de incluir solo fértil. Ah, tá. Tá vendo? Então a escolha do terreno faz bastante diferença. Eu tô querendo ir aqui na floresta de corais, né? Porque a gente deixa o bosque real por último. Então eu vou ir aqui na floresta de corais. Vambora, vamos ver quais são os modificadores que tem aqui. A caravana vai ser... Eu vou ir de humanos porque além de vir com... Apesar que aqui os lagartos vão vir com 20, 30 carne, né? Mas os humanos vão vir com 30 insetos também. Eles vão... 20 carvão, dá pra gente começar a pôr no carvão e mais dois recém-chegados, né? Vai começar com 10 aqui. Vamos tentar forçar nessa base aqui, nessa cidade. Vamos tentar forçar o máximo de cidadãos possível, né? Vamos continuar na dificuldade pioneiro. Deixa eu fechar esse primeiro ciclo pra gente subir a dificuldade pra veterano, né? Vamos fechar o primeiro ciclo todo no pioneiro e a gente vai escalando aos poucos a dificuldade. Então aqui eu começo com mais um pouco de madeira e mais um pouco de pedra, né? Não vejo tanta necessidade de pegar mais comida, não. Vamos lá, vamos embarcar. Vambora. Vamos ver quais são os modificadores aqui. Agora, né? Cada vez mais adquirindo mais conhecimento sobre o jogo e aí vai cada vez, né? Vai saindo na urina, né? Como se diz, vai ficando mais simples. Ganhe três para a determinação global por três minutos sempre que descobrir uma nova clareira. A duração pode acumular. Amanhecer gentil. Interessante, ó. Cada clareira que eu descobri, eu ganho três por três minutos. É bastante tempo. Mais cinco para a produção de orvalho faísca. Ganhe orvalho faísca adicional a cada safra de colheita, agricultura ou produção. Botas pesadas. Caramba, mais cinco pra produção de orvalho faísca. Ok. E efeitos adicionais. Não, peraí. Vamos primeiro aqui. Esse é o normal, né? Menos quatro para todo mundo de hostilidade. No nível dois, o ganho de reputação não reduz a impaciência. Ok. No nível três, a coroa requer que você pague cinco ambas a cada tempestade, multiplicado pela quantidade de anos. Se não pagar, a impaciência crescerá 20% mais rápido, tá bom? E o quatro aqui, os aldeões com esse efeito tem 50% de chance de consumir o dobro da quantidade de comida durante um intervalo. Então, a gente vai evitar o máximo possível chegar no três e no quatro, né? E aqui, nos efeitos adicionais, a vegetação aqui sofre mutações tipo zune. Cada tipo de árvore tem bônus de recursos distintos. Então, as árvores dão bônus diferente. E a floresta é tão assustadora quanto linda. Os aldeões têm uma chance de 5% de gerarem o dobro em produção e colheita para cada nível de hostilidade. Então, cada nível de hostilidade eu ganho mais 5% de chance de dobrar a produção e a colheita. Beleza. Vamos lá. Pode fechar aqui. Ah, eu liberei rotas comerciais, né? Peraí que a gente já entra lá. Vamos lá. Vamos com calma aqui. Vamos primeiro dar uma olhada em volta. Clareira, clareira, duas clareiras pequenas. Veio duas arpias. Arpias a gente liberou no episódio passado. As clareiras... Eu vou ir... E vou começar liberando essa clareira aqui que eu tenho disponível aqui. Ó, só tem ovos, ó. Só tem ovos aqui no início aqui. Então, eu vou começar abrindo uma clareira grande que tem chance de vir vários recursos diferentes. Diferente de uma clareira pequena. Então, vamos começar aqui colocando os nossos lenhadores. Um, dois lenhadores aqui. E já solta a pausa. Peraí. Antes de soltar a pausa... Proíbe... Pode liberar comida crua. Tira os insetos por enquanto e o restante deixa. Certo? Tanto os humanos quanto as arpias têm preferência por carne seca. Tá vendo? Tá mostrando aqui, ó. Que a carne seca dá mais quatro de determinação pra elas, ó. O espetinho dá mais cinco só pra arpia. O biscoito dá mais cinco pros dois. E a torta dá mais cinco só pros humanos. Então, a produção de biscoito na atual conjuntura aqui é ideal, né? Pra minha base. Tanto biscoito quanto carne seca. Né? Roupas, as arpias não têm bônus. Bônus, cerveja também não. Mas elas têm bônus de luta. Religião, somente os humanos. Educação, somente as arpias têm mais dez. Né? E aqui, luxo. Nenhuma das duas querem luxo. E limpeza, a arpia tem mais dez. Que me dá um total de quarenta e dois se eu fornecer todos esses bônus aqui pra elas. Tá? E os humanos, eu tenho chance de fornecer trinta e cinco atualmente. Beleza. Então, tá liberado aí. Por enquanto, não vou comer insetos. Então, começar pela carne seca sempre é uma boa ideia. Ainda mais quando se tem humano. Vamos ver se tem o forno quilme aqui liberado já de cara. Aí, que beleza. Pronto. Muito bom. Sim, quero o forno. Undidor, tijolos, a cozinha pra gente ir atrás dos biscoitos, ó. Que já seria interessante. Carne seca e biscoitos. Ok. E por último, um acampamento de... Vamos abrir primeiro. Vamos ver o que tem pra lá. Vamos abrir pra cá. Vamos lá. Solta o bicho aí. E vamos que vamos. Deixa eu meter as ruas aqui. Pra eu não perder meu direcionamento. Certo. Certo. Eu comecei com carvão. Então, para de trazer lenha pra cá. Só traz carvão. Deixa a lenha disponível. Pra construção. Oh, droga. Ah, tá. É que eu puxei a rua aqui errada. Ela tinha que ser nessa posição aqui. Aí, pronto. Já vamos começar a acelerar já que a coisa vai pausando. Aí, aqui são dois humanos nesse e dois humanos nesse pra depois a gente ir espalhando, né? Aqui e dá preferência pra abrir essa clareira aqui, ó. Linha reta. Poderia até abrir de dois em dois. Que aí eles vão em linha reta abrindo pra lá, né? Hum, talvez abrir pelo caminho da rua aqui seja mais inteligente, ó. Deixa eu virar aqui a câmera. A rua tá vindo nessa posição aqui, ó. Abri por aqui, ó. E abre mais um aqui que aí eles vão abrindo de dois em dois. E solta a pausa. Aí, fora isso, eu preciso de moradia. Colocar aqui, ó. Abrigos. Então é... Um, dois, três, quatro abrigos. Passo uma rua aqui. Passo uma rua aqui. Vamos ver o que tem pra gente de pilar. Especiarias. A produção de ervas e raízes aumenta em mais um para cada 75 biscoitos produzidos. A ideia é produzir biscoitos nesse save aqui. E aqui todas as receitas com metal e minério têm sua velocidade de produção aumentada em 35%. Metal e minério. Mas vamos ir pra isso aqui? Não sei. Vamos de especiarias? 75 biscoitos é bastante coisa, tá? É bastante coisa. E já começar coletando alguns ovos, né? Coletar alguns ovos aqui. Produção. Vamos para oficina simples. Uma, duas oficinas simples. Pode ser nessa posição aqui. E vamos ver quais são as ordens. Se eu concluir um evento de clareira, eu já ganho 30 carne seca, 4 pessoas e 3. Muito bom isso aqui. Porque eu, obrigatoriamente, eu vou ter que concluir um evento agora. Então, venha. Aqui nós temos comércio. As de comércio sempre são boas a pegar. Sempre são boas. E aí, mais duas pessoas. Como eu falei, o objetivo aqui é fazer, né? Estourar a população. Vamos ver quanta gente consegue nessa cidade aqui. Então, pega esse aqui de população. Esse aqui tem recompensa 2 arpias, mas eu tenho que manter a determinação das arpias em 13. Esse aqui não tá tão difícil. E ainda me dá 30 de comida. Vamos nesse aqui também. Beleza, já temos nossas ordens aí e temos o que seguir. Então, pra materiais vendidos, eu preciso do poço comercial. Que eu vou pôr aqui nesse ponto. As casas já estão sendo feitas. Eles já estão abrindo ali. Já, já vai abrir ali. Certo? Eu vou abrir aqui pra ver qual vai ser a última blueprint que eu vou escolher. Construiu aqui o acampamento. Põe alguém aqui pra já ir pegando comida. E raízes. Pode deixar um por enquanto. Bota um aqui na produção. Vamos começar com 20 de cada. Dessa forma. Certo? As árvores, cada uma vai dar um bônus diferente. Essa aqui, por exemplo, dá madeira e... Como é que é o nome disso aí? É palha, né? Pra fazer tecido. Essa aqui... Vamos ver. Eu não vi naquele que cada um dá um bônus diferente. Cada tipo de árvore tem um bônus de recurso distinto. Não, é esse mesmo. Mas todos estão aparecendo ali que dá fibra. Fibra, né? É o nome. Ah, aqui, ó. Cada tipo de árvore. Então tem que ser uma árvore diferente. Essa árvore aqui, ela me dá... Tem 40% de chance de vir carne e 20% de vir... Caramba, interessante essa árvore aqui, ó. Bem interessante. Certo? Abriu a clareira. Vamos ver qual que é o evento que temos pra concluir aqui. Tem um que vai trazer mais gente. E tem este aqui. Que assim que eu ativar, todas as espécies ficam menos resilientes. A determinação cai em 500%. Cai 5 vezes a determinação. Eu posso entregar alguma coisa que eu tenho atualmente? Carvão. Carvão. Eu vou ir pra produção... Eu preciso concluir isso aqui rapidamente. Então eu vou fazer o mais rápido possível. Mesmo que seja com entrega de carvão. E... 30 tecido? Cada construção de serviço único adiciona 2 à determinação global. É interessante essa daqui, hein? Aqui é tecido. O pacote de pergaminhos vai ser bom pras arpias. E aqui é a caixa de cerâmica pra fazer cerveja. Vamos recolher. Ou mais 2 global pra determinação. Pra cada construção de serviço única, tá? Não é acumulativo. Vamos pro material. O material. E aqui, o que eu tenho aqui disponível pra mim? Uma casa de humano. Hum... É, mas aí... Tá longe aqui. Eu precisaria construir outro centro aqui, ó. Eu posso movimentar essa casa depois que eu reparar ela? Não sei. Mas talvez dê. Por enquanto, vamos só concluir o evento. Vambora. Aí, de recurso aqui dentro, o que que veio? Veio ervas, carvão. Muito bom. Carvão. Então eu vou meter aqui, ó. Vamos puxar a estrada pra cá. Linha reta. Certo? Puxa uma estrada pra cá. E aí, quando der aqui nessa área aqui, a gente já mete um... Uma mina. Muito carvão. 3, 6, 9, 90 de carvão vai ter aqui. Certo? E... Faz logo do lado da mina, talvez... Já um armazém. Vamos começar a já distribuir melhor. Essa riqueza aí. E puxa um caminho pra cá também. Dessa forma. Assim que eu tiver os recursos, né? Eles estão construindo ali. Beleza. Já tá fazendo madeira. Eu acho que eu vou diminuir pra 10 aqui o limite, ó. 10 e 10. E aí eu inverto pra tijolos. Esse aqui, ó. Esse aqui, eu inverto. Coloco o tijolo primeiro. E aí vamos colocar 10. 10 e 10. De material. E manda a arpia pra cá. E vou tirar já um de cada aqui de pegar madeira. Porque por enquanto eu ainda tenho carvão pra queimar. Quem é que tá queimando? A arpia, o que ela faz? Ela aumenta a carga global em 5. Então todo mundo carrega mais peso. O humano diminui a velocidade que aumenta a impaciência. Então eu acho que dá pra deixar a arpia mesmo, né? Dá pra deixar a arpia por enquanto. Ó, já tão resolvendo o evento da clareira aqui, ó. Ficou de bola. Caramba, o carvão já acabou. Vou ter que queimar madeira mesmo. O carvão tá queimando... Talvez se eu colocar o castor, seja melhor, né? Eu vou trocar aqui, ó. Onde é que tem os castores? Deixa eu ver aqui onde é que eles estão. É no alt que vê. Ah, não tem o castor. Pô, como é que eu vou pôr o castor? Tô maluco? É que o castor queima mais devagar o combustível. É que parece um castor, né? Aquelas tão de roupa aqui, os humanos. Parece um castor essa desgraça. Parece um tatu, na verdade. Certinho. Só esperar terminar o evento. Terminaram. Tá, então eu já posso tirar um humano daqui e colocar pra cortar madeira. Que eu tô precisando de mais madeira. Retorna pra cá. Aí, beleza. Faltou um humano aqui. Não. Eu trouxe pedra, não trouxe? Eu podia jurar que eu tinha trazido pedra. Eu fabriquei os tijolos? Que estranho. Tá, eu terminei o evento. Vamos pegar aqui a recompensa, que é carne seca, peças e mais quatro pessoas. Bem na hora, né? Bem na hora. Tô precisando desse povo aí. Já põe a galera pra cortar madeira. Certo? E veio dois... Dois lagartos. Acho que eu vou construir mais um acampamento de coleta de madeira. E eu vou tentar fazer o forno aqui o mais rápido possível. Pra eu começar a converter essa madeira em... Fazer o fornão aqui, ó. Tentar converter e sair o mais rápido possível. Meter mais um acampamento de lenhador aqui em cima aqui. E vamos tentar abrir mais algumas clareiras. Vamos lá. Estou com fome já. Vou ter que liberar a comida. Não vai ter jeito. Na verdade, não, né? Não preciso liberar, não. É porque apagou a fornalha. Toda hora eu esqueço que quando apaga aqui, a determinação cai de uma vez. Que é o medo do escuro, né? Poço comercial sendo construído. Bem na hora. Falta três minutos pra ver o comerciante. Beleza. A mina já foi construída, hein? Vou botar aqui... Uma galera, hein? Botar uma galera aqui. E tirar uma galera aqui da madeira agora. Eu acho que não vai ser mais necessário. Forno ok. Este aqui eu não vou construir mais, não. Não vai mais precisar. Aqui aí construiu agora o fornão. A produção de carvão. E aí já vai entregar direto aqui. Vai ser rapidinho. Eu vou começar a colocar o carvão aqui dentro. Vai começar a sobrar madeira. Certo? Certo, né? Já está faltando casas. Construir mais algumas aqui. Mais quatro casas. E aí só falta construir o forno. Pra botar os lagartão pra trabalhar. Vamos lá. Ferramentas é interessante, hein? Dois, três, quatro. Quatro do outro lado também. Quero as ferramentas. Nice, ó. Produção de carvão. Já está rolando. Vamos tirar agora os outros materiais. Deixa só carvão rolando. Escolhi o pilarzão. O que tem de bom aqui pra nós? Espírito rebelde. Ganhe mais um de determinação geral para cada dois pontos de impaciência. É, minha impaciência está baixa no momento. Mas ela vai acabar subindo. Porém, aqui nós temos o que? Obtenha 40 odres para cada ponto de reputação completo obtido através de alta determinação. Ou seja, toda vez que ficar azulzinho aqui e o azulzinho dele somar um ponto aqui embaixo aqui de determinação, eu ganho 40 odres. Interessante. Interessante. Gostei disso aqui. Bora. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou pegar aqui agora então. Já que nós liberamos ali, eu vou pegar o jardim de ervas que tem disponível ali, né? Não, o jardim de ervas é pra plantar, Marcelo. Presta atenção. Não é pra coletar. Esse aqui coleta. Esse aqui é pra coletar. Então, vamos escolher esse aqui. E vamos pra cervejaria ou ferramentas? E agora? Ferramenta, né? Que aí já posso produzir tábuas melhor. Então, toma. Ok. Então, vamos lá. O carpinteirão. Pode ser aqui atrás, ó. Quanto mais perto, melhor. E eu já vou fazer os barris já. Pra aumentar o nível do centro aqui, ó. Então, são barril, banco. O barril steampunk aqui. Tudo tem o mesmo preço, tá? E todos são conforto, ó. Não importa, tá? Qualquer um desses aqui serve, ó. Não importa. Qualquer um deles vai servir. Colocar aqui, ó. Um, dois, três, quatro barris. Já já vem o comerciante. Falta 24 segundos. Vamos pegar mais madeira pra cá agora, né? Se eu trouxer o acampamento de madeira pra cá, ó. Já fica melhor o acampamento de herborista pra eu coletar essas ervas aqui, ó. Que a gente usa ela pra fazer comida, né? E talvez consertar essa casa aqui pra gente ver se consegue movimentar ela. Mas eu não vou gastar minhas ferramentas pra isso, não. Põe uma pessoa aí pra consertar. E aí, conforme for sobrando, ela vai se movimentando. Colocar mais gente aqui pra cortar madeira. Aqui também, mais um. Show. Movimentar esse cara pra cá. Não cabe aqui. Não cabe aqui. No ponto que ele tá aqui atualmente, eu queria pôr ele aqui, ó. Mas eu vou pôr aqui. Que aí eu consigo abrir essa clareira aqui ainda. Abre aqui. Vamos ver o que tem nessa clareira. Chegou mais ordens. Temos pacotes de itens de luxo. E vem mais quatro pessoas. E aqui, se eu fizer 35 grãos, eu ganho 5 humanos e 15 tijolos e 25 incenso. Essa aqui tá mais... Não é mais fácil. Mas eu vou poder fazer ela com o carpinteiro. Então, vamos escolher ela. Ah, essa aqui de novo. Essa eu vou fazer. Essa eu vou fazer. Putz, eu produzi 40 carne seca. Eu vou ganhar 30 de farinha. 30 ovos. E livro de receita secreta de Sarrilda. Ganhei 10 carne seca para cada 10 tortas produzidas. Caramba! Que da hora! Mas eu vou ir pras ferramentas e dinheiro. Chegou o comerciante? Chegou. Vamos lá. O que esse cara aqui tem pra nós de bom? No momento, nada, né? O comerciante, ele vem e vai embora muito rápido, né? Eu podia aumentar um pouquinho o tempo desse comerciante aí. Eu não tenho nada pra comercializar. Então, deixa rolar. Bora. Tá, vamos lá. Construiu aqui. Termina logo aí, meu filho. O forno. Beleza. Forno pronto. Aí no forno vai trabalhar lagartos, né? Que eles gostam. Onde é que estão os lagartos? Tem dois aqui. Tira eles de lá. E aí na mina aqui vai trabalhar três pessoas. E aqui no fornão vai trabalhar dois lagartos. Como é que vai ser aqui? Eles vão sempre manter 20 carne seca. Será que é interessante eu primeiro priorizar o carvão? Vou priorizar o carvão pra manter cinco carvão? E 20 carne seca. Vamos ver o que vai dar. Fazer dessa forma. E aqui na carpintaria, já pode tirar você daqui. E você vem pra cá e produz 20 tábuas. Ferramentas deixa sempre umas 20 produzidas. E esse pacote aqui eu vou precisar de oito. Não importa o que usa. Eu tenho 30 pergaminhos. Muito bom. Vou poder fazer os pacotes de luxo necessários com o pergaminho. Eu preciso de oito. Tá bom. Eu posso construir a outra lareira? Aqui já. Aqui eu já posso construir ela. Aqui não dá. Mas aqui eu já poderia construir a outra. O problema é que eu dobro a quantidade de combustível gasto, né? Quando eu faço isso. Essa mulher não vai conseguir isso aqui não. Vou tirar ela daqui. E vamos aumentar a produção de... Aí, abriu a clareira aqui. Opa! Agora eu posso ir atrás de uma fazendinha. Agora eu posso ir atrás de uma fazendinha. Terreno aqui pra plantar. Mover você pra cá. Pra ajudar aqui a abrir um pouco mais essa área. Tá faltando combustível, tá? Metei mais um acampamento de lenhador aqui. Tô nem aí. E eu acho que eu vou desmontar... Vou desmontar esse aqui, ó. Essa oficina simples. Devolve essa madeira aí. Ferramenta sendo produzida já. Vou colocar a galera pra trampar aqui, ó. Pega a madeira aí, meu povo. Tá usando madeira ainda? É, eu tô produzindo carvão, mas eu acho que não tem muita necessidade, né? Porque esses caras aqui tão pegando carvão. Eu consigo ver quanto tem disponível? Não consigo, né? Não, peraí. Acho que dá sim. Tem algumas melhorias aqui pra serem feitas, ó. Pode ser colocado em veios. Aí tem melhorias aqui, ó. Onde a máquina não vão, um pônei será enviado. Cavalos de carga fortes ajudarão os mineradores a carregar materiais cavados, aumentando a velocidade de produção em 50%. Um nível mais profundo da mina revela novos depósitos de minério. 120 de carvão. Ah, tá. Gasta ali os materiais ali embaixo, ali, ó. 20 tábuas, eu consigo aprofundar a mina. Interessante. 150 aqui, mas o nível 2 eu ainda não posso escolher. Tá, vamos aguardar produzir um pouco mais de tábuas. Não tenho ninguém pra construir, que eu tô começando a juntar agora tábuas, né? Tá faltando tábua. Acho que eu vou tirar a produção de carvão aqui, então, hein? Que eu tô escavando. Acho que não tem muita necessidade, não. E trazer esse cara pra cá e abrir essa outra clareira aqui, ó. Na diagonal. Bora, gente. Bora trabalhar. Esperar passar mais um tempo aí pra chegar mais gente, né? Determinação das arpias tá em 10. Eu posso fazer a cozinha já. Já deixa pra fazer ela aqui, ó. E a gente depois já vai se aprofundando. Só esperar pra... Ah, o carvão agora começou a dar uma subidinha. Beleza. Eu acho que é interessante, agora que eu tô produzindo minha carne seca, eu tirar a carne seca da dieta. A carne crua, quer dizer, da dieta, pra eu poder fazer carne seca. Porque os três tem bônus de carne seca, ó. Os três. Já vai abrir outra clareira aqui pra gente. Deixa eu ver o que tem aqui pra gente abrir. Temos tecido e maquinário. Isso aqui usa, né, pra melhorar a cidadela. Esse maquinário. Mas eu vou ir de... Putz, eu acho que é sempre bom pegar o que envia pra cidadela, né? Acho que é sempre bom. Deixa só a galera chegar que eu já vou abrir isso aqui, que eu tenho oito ferramentas. Fora isso, tem o quê? Legumes aqui. Só que eu não tenho o acampamento de coletores ainda. Vamos lá. Chegou mais gente. Três, quatro, cinco. E aqui desse lado, quatro pessoas. Aqui tem comida, carvão eu tenho. Tá bom. Aceita. Quanto mais gente, melhor. Trabalhadores bem descansados. Apenas a quantia certa. Aldeões com a necessidade de lazer cumprida tem mais 10% de chance de produzir o dobro. Machados reforçados. A produção do acampamento de leadores é 40% mais rápida. Ô, louco! Venha. Toma. Quero ver. Não subi minha madeira agora. Tá subindo já. Quando tiver, eu vou dar essa melhorada aqui, ó. Vamos ver. Aí chegou mais gente. Então, eu quero mais um aqui pegando carvão. Que mais que eu quero? Mais um aqui na carpintaria? Pode ser. Comerciante vem já, já. Já tem oito pacotes. Quatro pacotes de luxo produzido. Todo mundo tá abrigado. Ok. Produção de carne rolando. Bonita a produção de carne. Subiu ali a determinação. Lembra que eu tenho um bônus desse aqui? Não tenho? Tem ou não tenho? Não lembro. Qual que foi que eu peguei aqui? Ou eu não peguei? Ah, não. Eu peguei sim. Que é um pilar, né? Eu peguei um pilar aqui. Qual que é? Aqui, ó. Quarenta odres para cada tipo de... Para cada ponto de reputação completo obtido através de alta determinação. É isso. Falta um ponto pra determinação das arpias subir. O que é que tá faltando aqui? Acampamento sucateiro. Movimentar você pra cá. Pega mais comida aí pra nós. Certinho. Ó, entrega de pacote de luxo acabou. Então eu vou remover ele da fabricação. Não quero mais fazer pacote de luxo. E o restante mantém. Qual que é a minha recompensa? Dinheiro. Quatro pessoas. Perfeito, mano. Perfeito. Nice. Bem na hora que o comerciante vai chegar, não é? Não, falta dois minutos ainda. E agora eu preciso de oito materiais vendidos. E a determinação da arpia eu preciso subir mais um. E a minha ideia aqui é... Vamos ver o que tem aqui pra nós. Acampamento de coletores. Tem grãos, tem plantação pra eu poder plantar minha própria comida. E jardim de ervas pra eu poder produzir minhas próprias raízes. Mas é baixo, né, a produção. Aqui eu produzo frutos mais rápido. E aqui eu consigo coletar legumes que tem lá em cima e grãos. Mas não tem grão nesse mapa, né? Deixa eu ver aqui, ó. De material disponível pra coleta nesse mapa aqui. Tem ervas, insetos, legumes, raízes, pedra, ovos. Junco e carvão. E das árvores a gente pode encontrar todos esses materiais aqui. Mas não tem... Tá vendo? Tem que tomar cuidado, ó. Porque não tem grãos pra pegar nesse mapa aqui. Eu acho que eu vou ir pra plantação de frutos. Que aí eu posso plantar minha própria comida e manter pelo menos uma produçãozinha de leve. Pra não sentir falta aí da comida, né? Então eu vou meter aqui, ó. Uma plantaçãozinha aqui. Nesse ponto. Já puxa... Cadê aqui o cara que tá abrindo aqui? Vamos mover ele pra cá. E aí ele consegue abrir nessa área aqui. E eu puxo a rua pra cá dessa forma. Certo? E faço um campo de fazenda aqui. Produzir minha própria comida. Muito importante. Vamos meter o segundo centro? Tá na hora, né? Acho que agora eu consigo produzir aí carvão de maneira melhorada. Você pode vir pra cá. Lareira vai ficar aqui nesse ponto. E dá pra consertar agora isso aqui? Acho que dá. Quero a casa. Mais ordens. O que temos aqui? Aqui é pacote de materiais comerciáveis. E aqui... Esse aqui é interessante porque vai me dar três pessoas. E é de comércio. Então vou escolher esse. Aqui nós temos o quê? Complete oito rotas comerciais. Eu não completei nenhuma. E quinze âmbar. Esse aqui eu ganho de recompensa trinta biscoitos. Se eu fizer pacote de colheita e pacote de suprimentos. E ainda ganho mais trinta e três por cento de pacote de material produzido mais rápido. E trinta barris. Vou nessa. Comerciante? Um segundo. Acabou de chegar. Vamos lá. Agora eu tenho um troco aí, né? Pra trabalhar. O que é que eu tô em falta? Deixa eu ver aqui nos meus materiais. Eu não tenho tábuas e não tenho tijolos. Comida eu acredito que tá bom por enquanto. Vamos tentar pegar esses tijolos aí. Quinze ponto seis. Pegar esses 28 tijolos ou eu pego os trinta logo de uma vez e dou a diferença. Faço uma troca com troco aqui. Eu posso dar pra ele aqui. Vamos dar um pouquinho de comida. Aí, quinze ponto seis, quinze ponto seis. Perfeito. Aqui eu preciso de materiais de construção, né? E a madeira eu tô produzindo de forma eficiente já. Apesar que o forno também faz tijolos, né? Eu acho que eu não tirei aqui a função. Mas a gente podia colocar aqui pra ir produzindo tijolos também quando desce. Tem que ficar de olho nos meus materiais que eu estrumbei de material na base passada. Principalmente couro. Construir a minha cozinha assim que eu comprei o material. E aqui nós precisamos de farinha. Dá pra fazer espetinhos também. Também dá pra fazer. Eu tiro a receita do espetinho. O espetinho... Ah, não. Com carne seca não. Aí você tá me tirando, pô. Pô, é sacanagem marcar a carne seca pra fazer espetinho. Tiro a carne e tiro os insetos, que o inseto também faz carne seca, né? Deixo só cogumelo, espetinho de cogumelo. Gostei. Coloca pra fazer uns 20. Biscoito. Coloco pra fazer uns 20 também. E pigmento? Não, não vai fazer pigmento. Só que eu preciso de farinha. E aí pra fazer farinha eu preciso do moinho ou arrumar farinha de outra forma. Por enquanto eu não vou botar ninguém aqui que eu ainda não tenho farinha. Eu tenho legumes... Eu tenho cogumelo nessa tela? Não, não tem cogumelo pra colher. Não tem cogumelo. Vou botar uma galera pra trampar aqui. Tem que ser humano, né? Na fazendinha pra aumentar a eficiência. Cadê os humanos? Tira um aqui da carpintaria. Tira um aqui do acampamento. E tira um aqui da mina. Minha produção de carvão tá boa? Manda pra cá. Dois humanos produzindo frutos. Certinho? Certinho. Pode soltar. E aqui tá construindo já a minha segunda lareira. A casa do humano agora vai ser construída, né? Deveria tá sendo já. Aí abriu mais uma clareira. Não era pra ter aberto. Hum, não prestei atenção. Esses caras aqui abriram a clareira perigosa. E eu vou ter que ir nela o mais rápido possível porque eu tenho dois minutos até a tempestade. Um addedio.